O governo anunciou o novo presidente da empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Em uma postagem no Twitter, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, anunciou o nome do jornalista Elio Doyle para o cargo. Doyle é mestre em comunicação e professor aposentado da Universidade de Brasília, escritor, documentarista e consultor. Ao longo da carreira, trabalhou em diversos veículos de comunicação. É membro da Associação Brasileira de Imprensa, já foi presidente do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal e delegado na Federação Nacional dos Jornalistas. Também foi secretário no governo do Distrito Federal. Quando a nomeação for publicada no Diário Oficial, Elio Doyle vai substituir a jornalista Cariane Costa, empregada do quadro da EBC, que foi nomeada interinamente no último dia 13. Também foram anunciados para a futura direção da EBC a roteirista Antônia Pellegrino, as jornalistas Flávia Filippini e Nicole Briones, além do historiador Jean Lima. Então, vamos lá, vamos lá.